Olá a todos, saudações de paz. Eu sou Ricardo Nagy, bem-vindos ao canal Espíritos et Animus. Olha só, nesses tempos em que a gente tem que ficar mais em casa, eu também aproveitei para gravar uns conteúdos um pouquinho diferentes. Gravei lendo mesmo as histórias deste livro aqui, Fábulas e Lendas da Índia. Contar história ajuda a transmitir os conhecimentos e as tradições milenares de povos que já estão aqui há muito tempo. Espero que vocês gostem. Valeu! Tchau!